Música Ela não anda, ela desvia Quando chega na festa, a dançar a pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa só querendo dançar E depois mora a sobrinha deve ser bofina Mas ela tá de boa só querendo dançar Uma espantina Piri, piiri, 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 piiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, piiri, 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 piiradinha E ela se levanta em louca quando chega na festa Piri, piiri, piiradinha Música 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 Música